Olá, o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente. Eu não sei se você está acompanhando aí, mas um vídeo, um vídeo não, acho que alguns vídeos atrás, nem sei quantos vídeos atrás, eu mostrei para vocês a minha história, a minha relação com a fitoenergética, que quando começou era assim, e aí você viu toda a dedicatória que o Bruno fez para mim isso em 2006, aí passou para a segunda edição, aí hoje está nesse formato, onde eu trabalhei em vários eventos acompanhando a fitoenergética, que é uma camiseta que eu visto com o maior orgulho, e que hoje então eu quero contar para vocês uma história muito especial de uma pessoa que trabalha na equipe da Caminho Solar, e como a fitoenergética foi capaz de trazer ela para nós, que é um presente para todos, e é a história da Cristina. Então assiste aí, que você vai se emocionar assim como todos nós. Olá, quero falar um pouquinho para você da minha história, e de que forma eu conheci a fitoenergética, e de que forma eu fui trabalhar na Caminho Solar. Essas duas histórias, elas andam juntas, porque desde o ano de 2013, a minha vida sofreu uma transformação incrível, e eu quero compartilhar isso com vocês. Me chamo então Cristina Ferenz, eu tenho 52 anos de idade, trabalhei assim vários anos da minha vida na área de recursos humanos, já interagindo com as pessoas na área humana, e agora eu entendo o porquê de tudo isso. Por que que eu tive que passar um período da minha vida entendendo um pouquinho mais de pessoas? Para conseguir utilizar então hoje as técnicas que eu aprendi, que eu estudo para ajudar as outras pessoas. A minha vida então tem o antes da fito e o depois da fito. Eu senti uma tristeza que eu não sabia de onde, que eu tinha um vazio no meu peito, eu tinha problemas nos meus relacionamentos, eu tinha problemas financeiros, eu andava em círculos, círculos repetitivos. Eu chorava muito, às vezes eu ia para o meu quarto escondidinha e chorava, a minha família não via isso, porque para os outros eu mostrava que eu era forte, que eu não tinha problemas. Mas lá no fundo, nossa, eu tinha uma tristeza imensa no meu peito. E a partir do momento que eu conhecia a fitoenergética, isso mudou muito. Essa semana mesmo eu estava fazendo uma retrospectiva, e eu percebi que desde o ano de 2013, a minha vida teve uma transformação incrível. Eu vi um vídeo do Bruno Gimenez no final do ano de 2013, precisamente em dezembro. Era um vídeo que falava como descobrir a sua missão com a ajuda, com a magia das ervas. Quando eu li esse tema, eu me apaixonei na hora e fui bem a fundo nisso. Liguei então para a Instituição Luz da Serra, porque eu não achava algumas plantas para fazer esse composto, para descobrir qual que era a missão da minha alma. A acolhida que eu recebi, o suporte me ajudou muito, e eu realmente consegui fazer esse composto com aquelas plantas, para descobrir qual que era o propósito da minha vida. Porque como eu falei no começo, em 2013 eu conhecia fito. Mas só em 2014 que o curso foi lançado. E o dia que eu recebi um retorno do suporte, dizendo, ó, abriremos as vagas para o curso avançado de fita energética, eu fiquei empolgadíssima. Só que tinha um porém. De novo, eu estava com problemas financeiros. Eu não teria dinheiro para fazer o curso. E naquele momento era tudo o que eu queria, era fazer o curso. O que eu fiz? Passei um e-mail enorme para o suporte, pedindo, por favor, me ajudem, eu preciso fazer esse curso, esse curso é para mim, esse curso vai mudar a minha vida. E para minha surpresa, eu tive um retorno, quase que imediato, dizendo que sim, que eles iriam parcelar o curso para mim, e com isso eu consegui fazer o curso. E aí começou a grande mudança na minha vida. Eu comecei a utilizar de todas as formas, em todas as pessoas. Principalmente em mim. Fui atrás das plantas, já comprei todas as plantas. Já comecei a fazer as essências mães, conforme o curso foi avançando. Chegava alguém e me perguntava, Ah, tu sabe? Como é que é aquele teus chazinhos lá? Eu tenho uma dor de cabeça. Ah, e aí eu fazia chazinho para dor de cabeça. Uma outra pessoa lá reclamava que estava com uma unha encravada. Eu ia lá e, ah, mas tem como fazer um chazinho para a unha encravada. E através da FITO, conhecendo, então, as pessoas aqui de Nova Petrópolis, o próprio Luz da Serra, onde eu fiz atendimento fraterno durante algum tempo lá. Então, eu conheci hoje a pessoa que é com quem eu trabalho. Conheci outras pessoas daqui que me acolheram muito bem. E hoje eu resido aqui. Então, houve uma mudança geográfica na minha vida. Eu saí de uma cidade para vir para a outra. E posso dizer que foi em função da FITO. Porque tudo isso começou porque eu conheci o Bruno Gimenez, um vídeo do Bruno. Depois disso, conheci o curso de FITO energética. Me dediquei, mergulhei de cabeça nesse curso. Eu digo para todo mundo, eu não escondo isso. Eu amo a FITO energética. Porque eu acho que o reino vegetal, o reino verde, ele faz toda a diferença na nossa vida. Eu tomo chá todos os dias. Se eu não tomo chá, eu utilizo o meu floral. Eu faço mandala na minha casa. Eu uso todas as ferramentas que a FITO energética tem. E deu um plus enorme na minha vida. Hoje, eu ainda tenho problemas. Tenho sim, porque eu acho que todos nós que estamos em fase de procurar evoluir, a gente sempre vai evoluir em alguma coisa e vai aparecer alguma outra coisa para te evoluir naquele aspecto. Mas a minha vida, posso te dizer que está 100% melhor do que o ano de 2013. Eu tenho qualidade de vida. Eu moro numa casa que eu adoro. Eu adoro essa cidade. Eu tenho amigos novos aqui. A minha família me visita em Nova Petrópolis. Sabem ver como eu mudei e como tudo isso fez a diferença na minha vida. Por isso que eu repito. A FITO energética pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Bacana, né? A FITO energética é um prazer. Como eu falei antes, é uma camiseta que eu visto. E eu não sei se você está percebendo, mas tão bom quanto você poder ver o livro, comprar e adquirir, que as pessoas perguntaram, é também você poder ver o próprio Bruno e a Patrícia falando da FITO energética, que é um curso, sim, que vai ter agora, essa semana, suas inscrições abertas. E o Circuito das Ervas, que eles estão aí trazendo conteúdos incríveis, está se encerrando. Então aproveita, clica no link que está na descrição desse vídeo, para você poder ir lá e ainda assistir o finalzinho, para não perder isso. Mas se você ainda tiver alguma dúvida, amanhã, segunda-feira, nós vamos ter às 6 horas da tarde, às 18 horas, um encontro que é um bate-papo com a Patrícia Cândido e o Bruno José Gimenez, para falar um pouco mais da FITO energética, de como usar ela na tua família, com os teus animais de estimação na tua vida, para destrancar ela e fazer as coisas fluírem, como você viu que foi o caso da nossa querida Cris, a daqui da Caminho Solar. Então se você quiser, fica um super convite para você. Vejo você, então, se possível, segunda-feira, às 18 horas, para a gente ter mais aí um bate-papo de pertinho para conversar e esclarecer um pouquinho mais, inclusive sobre os bônus que eu vou dar de presente para quem se inscrever através do meu link. Até lá!